Sai! Sai! Corre! 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 Por que ela fechou essa porta, gente? Agora eu tenho que vir pra cá, dar uma volta... Aqui assim... Sai! Janela! 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 Minha salvação é janela! Não! Não! Olhei! Olhei! Corre, gente! Corre! 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 Oi, Lurinha! Diogo Pai Rosa aqui no Roblox, Marretão! E, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa o like! E, gente, bora pras partidas e cinta a ganhar! E, gente, a partida já começou que eu sou uma sobrevivente, gente! Estamos de Bonagoa, por enquanto, até a Marretona aparecer e tentar nos capturar e deixar a gente virar um picolé, bem picolé, sabor picolé... Quer dizer, sabor peçoinha, é claro! Que eu acho que é a especialidade dos Marretons, gente! É sério! Mas tudo bem! Vamos hackear o PC aqui, né, Gosmin? Vamos hackear de Bonagoa até chegar lá no final e a gente vai usando as técnicas do pool, gente! Quer dizer... Eu escutei um barulho de olho aí! Tô de olho! Tô de olho, gente! Mas eu volto com vocês quando eu estiver bem perto de terminar esse PC! Ah, não, gente! A peçoinha foi pegando! Ah, não! Gente do céu! Peçoinha, eu estou indo! Peçoinha! Peçoinha se resgate! Julinha, resgate! Entendeu? Entendeu, Gosminha? Vocês entenderam? Porque é peçoinha se resgate! Gente, é minha especialidade de resgatar pessoas quando eu sou sobrevivente, é claro! O Marretons tá perto, hein! Gente... Ai, 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 ai! Vai! Vai para você! Corre, corre, corre! Vai para você! Não! 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 Não, não, gente! Corre, corre, corre! Julinha, resgate! Julinha, resgate! Corre, gente, corre! Corre! O bicho tava vendo, gente, o bicho tava vendo. Socorro, 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 tá bom. Abre a porta. Abre a porta, gente, abre a porta. A barra tá limpa? Não, essa barra não tá limpa. Fecha a porta, corre! Corre, gente! A barra não estava limpa nem um pouquinho. Agora eu vou sair correndo, gente, corre. Gente do céu! Adrenalina! Peçoinha, você deu ruim! A peçoinha vai ser perigua, gente, quer ver? Calma, a gente tem que ser muito ninja. Se a peçoinha errou, a gente sai correndo. A gente vai lá salvar, porque a gente é ninja. E eu dessa vez não vou deixar essa peçoinha congelar, não. Quer dizer, vou tentar, né? Mas se tiver na saída e eu já estou salvando a peçoinha há muito de vez, eu vou tentar persistir nela, mas é. É. Se não, eu vou escapar mesmo. Mas tudo bem, né, Gosminha? Tudo bem, a gente vai terminar de raquear o PC primeiro. Apesar que a peçoinha está quase... Ui, peçoinha! Peçoinha! Peçoinha, você está bem, hein? Peçoinha, tudo bom? A gente vai terminar de raquear aqui. Pronto. Vem pra cá. Sobe aqui. Na calma, na paz. A gente vem pra cá, sendo ninja. Tem PC. Vamos raquear. Se eu ver que a marretona está vindo, gente, a gente vai lá e se esconde. Entendeu? Na paz, gente. Na paz. Entendeu, peçoinha? A gente tem que ser ninja. Dá calma. Porque senão a gente... Peçoinha. Eu levei um susto com você se movendo. É sério, a gente levei um susto com a pessoa se movendo. Mas tudo bem. Tudo bem, gente. Tudo bem. Vamos terminar de raquear esse PC aqui, porque de dois é mais rápido. E apareceu o E. Vamos tentar não errar. Eu vou tentar vir pra cá, assim, ó. Peçoinha, continua a raquear aí. Continua! Continua pra ganhar mais dinheirinho, pessoal. Vai. Continua, continua, continua. Boa, boa, boa. Vamos terminar? Terminamos! Boa! Agora a gente vai vir aqui na calma, na paz. Vem pra cá. Espera aqui. Ui, fechou a porta na cara da PC, eu acho. Tá, deixa a da peça aí, mas tudo bem. Tudo bem, gente. Vamos abrir essa porta. Se eu ver... Se eu ver que a mereninha tá... Ai, que susto. Se eu ver que a marretona tá vindo, a gente vai pelo buraquinho. Vou escapar. Né, menininha? Bora escapar, bora, bora, bora. Bora escapar? Menininha. Eu vou escapar, menininha. Eu vou escapar daí. Se você for, pega e desculpa eu, mas... Vou escapar, gente. Bom, bora pra próxima partida. Escapa, menininha! Boa, menininha! Escapou, gente do céu. Aê! E, gente, a partida já começou, que eu sou uma sofrimento, gente. Ok, gente. Vamos procurar os PC aqui pra mim. Tentar hackear. E... Aqui tem... Aqui é um PC mesmo, gente. Tô passando. Chocado, gente. Eu quase iniciei perto. Quase que eu iniciei em uma sala... Em uma sala do PC, né, gente? Só que ele foi bem pertinho. Então, eu tive que andar um pouco. Mas, tudo bem. Vamos hackear o PC aqui de Buna Lagoa. Espero que apareça o Eno de Obug. Se não, como que eu vou hackear? Pra não errar... Ah, já sei como que eu vou hackear. Pra não errar... Usar a técnica dos pulos, gente. É, usar as técnicas dos pulos. Entendeu? E quase que eu aperto o botão errado aqui. Mas, tá bom. Tá bom, gente. Vou dar um pulvinho aqui e vamos continuar hackear. De Buna Lagoa e... Gente, eu volto com vocês quando eu estiver quase terminando de hackear. Entendeu? Acho que vocês entenderam, né? Mas, tá bom. Olha aqui o marretão, ó. Ó o marretão aqui, ó. Não, marretão! Você também viu. Não, gente, não. Não, calma. Calma aí, gente. Isso é impossível. Calma, calma, calma. Calma aí. Então. Então, marretão. Eu acho que você não quer me pegar aqui. Então, né? Marretão. Tá, gente. Beleza. Eu vou tentar escapar do marretão. Senão aqui vai dar ruim, hein? Meu! Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Se esconde, se esconde, se esconde. Aí. Consegui me esconder. Agora fecha a porta. Vai, 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 vai. Não, não. Tá, pelo menos eu consegui terminar de hackear, gente. Agora pula. Pula. Pula pro marretão não me pegar. Pula. Não, marretão. Você não vai me pegar, não. 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 Não, gente. Não, não, não. Gente, não. Gente, não. Não, não, não. Por quê? Por quê? Porque eu não abaixei, gente. Deveria ter abaixado, mas tudo bem. Tudo bem. Aqui tem cápsula, gente. Já buguei no mapa, hein, gente. Já buguei no mapa, mas tudo bem. Eu fui pega porque tava tentando terminar de hackear o PC, mas tudo bem, gente. Gente, espero que as pessoinhas venham aqui me salvar. O PC tá no que parque, o PC é. Eu não tô... Eu não tô congelando, não, tá? Só uma vez eu não tô congelando, não, gente. Pessoinhas, pode jogar aqui o PC aí de Guanagou que eu... Vocês viram, gente? Vocês viram, vocês viram? Pessoinha, para. Para, pessoinha. Puta, pessoinha. Eu buguei, eu buguei, gente. Olha, pessoinha, se esconde, se esconde. Não! Não, pessoinha. Não, não, gente. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu sair daqui, pessoal. Eu sonhei que não tem capa, não. Pessoinha que não tem capa, não. Socorro. Socorro, gente. Tô quase... Tô quase... Pessoinha, peraí. Peraí. Sai. Sai. Corre, 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 corre. Por que ela fechou essa porta, gente? Agora eu tenho que vir pra cá. Dá uma volta. Aqui, assim, sai. Janela, janela, janela. Minha salvação é janela. Não, não. Olhei, olhei. Corre, gente. Corre, corre, corre. Corre. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Veja essa porta. Gente, deu certo. Adrenalina pura, hein? Já começamos bem o vídeo, mas tudo bem, gente. Então, gente. Acho que já tá no final do vídeo, hein? Só falta eu e a pessoinha. Pessoinha, por favor. Que você esteja bem aqui, hein, gente. Se não... Vem, pessoa. Eu vou escapar. Peraí, cadê a pessoinha? Gente. Cadê a pessoinha? Cadê a pessoinha, gente? Eu acho que ela tá tentando hackear um PC, gente. Porque ela quer ganhar uns dinheirinhos. E eu vou tentar encontrar ela, gente. Porque eu quero ajudar ela a hackear o PC. É, então. Ela não tá aqui, então ela deve estar em algum lugar, gente. Eu não sei onde ela deve estar. Mas eu vou tentar abrir aquela outra porta também. Vou deixar essa porta aberta aqui, ó. De escapatória. Caso eu for pego... Caso eu coisar, né? Quase que eu... Caso vai que, né? Caso vai que, né? Eu acho que é uma explicação, Julião. Muito... Muito bom essa explicação. Caso... Caso eu for pego, gente. Entendeu? Como assim, caso eu for pego? Caso a menininha estiver na outra porta, gente. Agora sim eu expliquei direito. Eu só vou abrir essa porta aqui, ó. Porque daí vai estar as duas portas abertas. Se ela estiver mais perto de uma, ela vai por uma. Ah, a pessoa foi pega. Só vou abrir essa porta aqui, já vou abrir essa porta, gente. Olha lá, a pessoa foi pega, gente. Eu tô passada, chocada. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Vamos lá salvar a menininha. Menininha, eu estou indo. Eu estou indo, menininha. Não se preocupe. Eu tô indo. Eu tô indo, menininha. Eu estou indo. Ah, pera. Pera. Ela tá aqui, gente? Ah, já sei. Tudo bem. Calma. Calma aí. Calma aí, gente. Olha lá. Olha lá. Não, corre, corre, corre. Corre, corre. Não. Ela me pegou. Vai pulando. Vai pulando. Não. Não, 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 não. Não. Não, gente, não. Você pega. Ai, gente do céu. Gente do céu. Essa daqui tá meio difícil. Tá meio difícil, né, Peçunha? A gente se salva, Peçunha. Porém, para de ficar aqui me marretando, Peçunha. Você vai quebrar o porte assim. Não. Não, 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 não. 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 Então, gente, eu acho que eu deveria ter escapado na porta lá atrás. Será que eu consigo escapar agora? Não. Não, Peçunha. Não. Deixa. Não, Peçunha. Me desculpa, Peçunha. Me desculpa. Me desculpa. Essa porta tá fechada. Vai. Vai, gente. Escapa. Escapa. Desacorda. Escapa. Desacorda logo. Vai. 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 Vai, Peçunha. Corre, 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 gente. Corre, gente. A porta tá aberta. Corre. Corre. Porque a porta tá aberta, gente. A porta tá aberta. A porta tá aberta, Peçunha. Vem pra cá. Se escuta, se escuta, se escuta. Vem pra cá. Porque a porta tá aberta, Peçunha. A porta tá aberta. A porta tá aberta, gente. A porta tá aberta. Corre, Peçunha. Corre. Corre pra porta. A porta tá aberta, gente. Corre. Vamos escapar, Peçunha. Vamos escapar. A porta tá aberta ali. Eu, gente, vou... Bora escapar, menininha. E a marretona para ser animais, a gente escapou Bom, agora para a próxima partida Mas gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não esquece de deixar o like nos vídeos E se inscrever no canal E se quiser pode comentar aí E até o próximo vídeo, tchau